Fala galerinha do The Nerd, Gustavo Danone mais uma vez aqui com vocês e eu tenho uma novidade maravilhosa. Eu até demorei para colocar aqui no canal The Nerd, né? Mas sim, Gustavo Danone está com um novo canal e esse novo canal é chamado como Gustavo Danone. Então esse é um convite muito legal para você ir lá, tá? Aproveitar, se inscrever, dar uma olhada nos conteúdos, nos vídeos. Muita coisa que eu fazer aqui no canal The Nerd eu estou levando para lá, tá? Muito conteúdo bacana, de qualidade, falando sobre Comic Con, Funko Pop, unboxing, notícias nerds e tudo mais. Tudo que tem a ver com esse entretenimento eu decidi jogar para um canal, Gustavo Danone, onde a gente tem todas essas possibilidades, tá? Aqui eu ficava um pouquinho engessado que o pessoal pegou aquele costume de ser unboxing atrás de unboxing. Então eu preferi começar tudo de novo e você pode ir lá dar aquela força porque eu preciso muito da sua força. Beleza? Eu espero que vocês gostem, espero que vocês estejam bem. E sim, eu estava com muita saudade de fazer vídeo, então nada melhor do que criar um canal novo, conteúdo novo, exatamente para cada um de vocês e sempre prezando pela qualidade. Beleza? Então vou ficando por aqui, lembrando das minhas redes sociais, naquele like caloroso, se inscreva no canal e compartilha que ajuda demais. Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau! Cara, que saudade que eu estava de falar. Fala galerinha do The Nerd, Gustavo Danone mais uma vez aqui com vocês.